de dois mil e vinte e quatro com ela. Bom dia, Laís. Então, o que foi destaque no Jornal da Cidade de hoje? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aqui com a gente no Manhã Cidade. Pra começar, Renata, a gente trouxe isso no Jornal da Cidade e o evento já está acontecendo aqui em Caruaru. Hoje, e estão sendo distribuídas pra duas mil famílias de agricultores da zona rural, dez toneladas de milho e quatro toneladas de feijão. Essa distribuição das sementes faz parte do Programa Municipal de Distribuição de Sementes. Esse evento está acontecendo agora na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é localizada no bairro Pinheirópolis, aqui em Caruaru. A expectativa é que cada agricultor que participe dessa entrega receba um kit com cinco quilos de sementes de milho, e dois quilos de feijão. E o objetivo é incentivar a agricultura familiar e que esses produtos que vão ser produzidos a partir da entrega dessas sementes possam também movimentar a economia aqui de Caruaru. A gente sabe que as quintas-feiras tem a Feira da Agricultura Familiar, mas esse tipo de produção agrícola fornece alimentos para as merendas escolares e muitas outras instituições aqui no nosso município. é de suma importância esse auxílio. Outro assunto que a gente trouxe também dentro do Jornal da Cidade é que existe agora, Renato, um novo tipo de PAC do programa do Governo Federal, o PAC Seleções. A expectativa é que sejam aí 23 milhões de reais de investimentos aqui em Pernambuco. Vão ser beneficiadas mais de 6 mil obras de equipamentos de saúde, educação, esporte e cultura em todos os estados. Aqui em Pernambuco, 167 cidades de todas as regiões vão ser contempladas, inclusive Caruaru. Essa contemplação atinge 91% dos municípios pernambucanos. De acordo com o Governo do Estado, os projetos vão alcançar aí 8,7 milhões de reais. Perdão, gente. 8,7 milhões de pernambucanos. Aqui no Estado, foram submetidos aí 54 propostas em três eixos dessa etapa, que foram educação, saúde, de infraestrutura e inclusão. Do total, aí as obras que foram propostas somaram aí 640 milhões de reais. No entanto, vão ser contempladas aí uma quantidade específica de projetos, principalmente nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão, Caruaru e Petrolina. Aqui no nosso município foram sete projetos que vão receber esses recursos desse PAC Seleções. Entre eles, a aquisição de um ônibus escolar e a obra de uma escola de tempo integral. Além disso, também está prevista a construção de um espaço esportivo comunitário e quatro obras nas áreas de saúde. Então, agora é aguardar essa chegada desses recursos para que a gente possa ver a implementação dele aqui na nossa região e principalmente na nossa cidade. Por fim, Renata, a gente vai falar sobre CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. houve um aumento em todo o país nos últimos tempos. De acordo com o boletim InfoGripe, que é divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, todas as regiões do país mostram esse crescimento, mas com distinção quanto ao vírus respiratório. Como assim? Por exemplo, no centro-sul, que prevalece o vírus da COVID-19. As regiões sudeste e sul, no entanto, além da COVID, lidam também com casos de quadros de influência, demonstrando uma co-circulação. O que é isso? O vírus da COVID-19 está circulando junto com o da gripe. Aqui no Nordeste e no Norte do país, a influência também registra um aumento, especialmente na população adulta. Esse novo cenário mostra ainda, Renata, que o vírus, que é chamado vírus cincial respiratório, reapareceu em diversos estados, afetando crianças pequenas e os idosos. Lembrando que a gente está para iniciar a vacinação contra a gripe, que foi antecipada para esse ano. E esse boletim mostra que na semana epidemiológica de número 9, que vai de 25 de fevereiro a 2 de março, a análise tem como base dados inseridos no sistema de informação de vigilância epidemiológica da gripe, que foram contemplados até o dia 4 de março. Ou seja, se esses dados dessa semana epidemiológica foram colocados depois do dia 4, é provável que esses números sejam ainda maiores e diferentes. Então, a gente reforça os cuidados, sempre manter uma boa alimentação para se livrar também dos vírus, fazer exercício, beber bastante água e, claro, aqueles cuidados. Se você vai, por exemplo, para um hospital, usa uma máscara, lava a mão com sabão, depois passa o álcool em gel em lugares com muita aglomeração. É importante ter esses cuidados que aí todo mundo sai bem dessa história. Esses foram alguns dos nossos destaques. E eu lembro a vocês, claro, que a partir das 7 da manhã de segunda a sexta eu estou aqui esperando vocês para acompanhar as notícias do dia. Renata.